Conheça agora o vídeo promocional dos Jogos Rio 2016, sobre a ideologia de que juntos fazemos acontecer, a campanha reforça que somos anfitriões, somos todos Brasil. Somos todos Brasil, força, garrafa, talento e superação, chegar ao limite é pouco para um campeão, tem orgulho e alegria em cada um de nós, faz o mundo inteiro ouvir a nossa voz. Somos todos Brasil, somos todos Brasil, somos todos pra crescer, levar, vencer, mudar, trazer, unir, fazer, crescer, levar, vencer, mudar, trazer, unir, fazer, acontecer. Incentivar o esporte brasileiro é acreditar em um país que é capaz de superar seus desafios, afinal a vitória de um atleta é a consagração de toda uma nação. O seu esforço é motivo de orgulho para todos e nos inspira a fazer sempre mais e melhor, porque temos a certeza de que juntos fazemos acontecer. Juntos somos mais fortes, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Pratique o espírito olímpico.